Ponte Interestadual, Engenheiro Moacir Gomes de Souza Mais conhecida, popularmente como, Ponte dos Peixinhos Foi construída, na década de 50, pelo Batalhão Mauá E aí pessoal, hoje estamos aqui, vamos fazer um vídeo, aqui na ponte que liga Santa Catarina e Paraná Ponte dos Peixinhos, na cidade de Mafra, aqui embaixo tem mais churrasqueira, tem uns bancos O povo sentava antigamente, que é tópica, vamos lá, ver o que eles vão resgatar aí É isso aí meus amigos, queremos agradecer a todo mundo que faz comentário nos vídeos pessoal Quero fazer um concerto no vídeo anterior, eu ponhei lá que era um arado, não era uma carpideira pessoal Só que o sistema do arado e carpideira é o mesmo né, é puxado, antigamente era feito no tração animal É muito importante pessoal, os comentários de vocês nos vídeos, nós vamos aprendendo E o que puder passar para vocês, nós vamos passando aí E hoje nós estamos na divisa de Mafra, Santa Catarina com Rio Negro, Paraná Nós vamos fazer um detectorismo aqui pessoal, na década de 90, era muito frequentado aqui Aqui era um lugar bem famoso na região nossa aqui pessoal Nós vamos lá fazer um detectorismo aí, e o que nós vamos resgatar para vocês pessoal Primeiro ouvido, manda aí pessoal Olha aí pessoal, o ID de 17 aqui ó O ID de 17 pessoal Aqui pessoal, era muito frequentado antigamente Nossa família vinha fazer churrasco aí, churrasqueiro Como o Mano falou pessoal, aqui na década de 90 90, 80, 90, era muito frequentado Olha aí Coisinho de relógio, churrasco Oi Coisinho de relógio Primeiro alvo do Mano hein pessoal Não tá vendo hein Aqui ó Vou pegar aqui para ver Tem mais uma coisa lá Uma coisa de relógio aí pessoal Arranca Vamos ver o que que é Vai sair do buraco pessoal Aí ó Aí ó pessoal, junto com o negócio do relógio aí Olha lá Aí ó Junto com o negócio do relógio pessoal Um brinco Um brinquinho hein pessoal Que show de bola Uma criança em Sérgio Perlão na época Muita gente que frequentou aí né Aham E o pessoal também ia tomar uns gol ali Que show hein Palito Show de bola pessoal Junto com o negócio do relógio Pra que dá muita pita aí né Palito Muita pita aí ó Nossa, ele fica variado pessoal Aí pessoal Uma coisa ó Bom, precisa ter uma placa Pra indicar que não é pra pessoas estranhas entrar Tendo uma cerca É sinal que não é pra entrar Sem ordem Primeiro peça ordem Em qualquer lugar que for né Não vai fazer um detectorismo sem ordem ó Mais um alvo do Mano aí pessoal O Mano tá com um sinalzinho ferroso aí pessoal Tem muito lixo Pegando pesado né Palito Molho de chave ó Molho de chave pessoal Ah meu Deus Olha aí ó Faz tempo que tá aí né Puxa Quem perdeu na época né Não pôde entrar dentro de casa Ah meu Deus Que dó né Show de bola Palito Vamos pra frente Aí pessoal O Chico com sinal aí ó Quinze? Quinze? Que dói que foi Que dói que foi Aí ó Palito, que show aí ó, não sei se vai dar para ver aqui ó, ah meu Deus, aí ó que show Palito. Um anelzinho, projeto. Olha aí pessoal, que show de bola. Anel de criança, né? Isso, olha maravilhoso, que show de bola. Ah, vai isso aí ó, agora me empolguei tanto, mas acho que como é esse? Mas é uma beijuzona, o rapaz daquela tem, o perrojou inteiro anel, ah meu Deus. Ok, vale a emoção deixar né? Meu, não tem. Olha aí ó, show de bola pessoal. Top né Chico? Vamos para frente pessoal. Aí pessoal, o Chico com um sinal bem superficial ele falou? Eu estou querendo até no ping-pong, eu não estou querendo pedir a gente, eu não vou pegar aquela loucura. O que é o palito? Que show de bola, hein? Ah, meu Deus, aí, ó. Uma moeda? Que show, hein, pessoal? Primeira moedinha do dia, né? Aham. Que top, hein, palito? Essas de inox nunca estragam, né? Passa anos e anos, olha. Que show, pessoal. Cinco centavos FAL. Moeda comemorativa, indicando alimento para o mundo. Foi cunhada no padrão moeda e com a imagem do Boizebu. Sua composição aço inoxidável. Matel, mano, acho que ele achou uma coisa. Ali, ó, pessoal. Que estrutura mais linda, hein? Valeu, gurizinho. Opa! Não conheço. Não conheço. Não conheço? Não. Um amigo do palito, hein? É. Olha ali, pessoal. Que coisa mais linda, que coisa mais linda, que o mano achou. Que show, palitão. Olha. Olha, palitão, velho. E, pessoal, aqui veio o pessoal e tinha uma foto de casamento, foto de muita coisa. O lugar é bonito, né? Isso, aham. Olha que o mano acaba de achar, hein, pessoal? E também, pessoal. Que show. Do outro lado do rio, do outro lado da ponta, o cigano é a campo ali. Aham. Não sei se, cigano não dá, não sei se. Vamos vira pra cá. Aí, pessoal. Que show, hein? E aqui também é muito frequentado pelo pessoal que vem tomar um gola à noite, ó. Também, aham. Tem tudo isso, né? Mão baseada, viu? O pessoal vem fumar baseado, hein? Show deixado, mano. Nossa. Aí, pessoal. Pra quem quer entrar no hobby, aí, ó. No detectorismo, que é um troço maravilhoso. Um hobby muito gostoso. É só entrar nos nossos vídeos. Vai ter o link da loja parceira, aí, ó. Beleza, pessoal? Todos os vídeos nossos. Todos os vídeos nossos tem a nossa loja parceira, aí, ó. É, no link da descrição, né, palito? Tá aí, ó. O nome da nossa loja parceira, aí, pessoal. E não vamos arrepender, não, né? Não, é um hobby maravilhoso. Vamos até um money, pessoal, que ele é caro. Acabou, olha, de achar mais um sinalzinho, aí. Mano, ele tá estúpido. Tá mesmo na mão, hein? Aí, ó. Olha lá, pessoal. Que show, Raza, mano, velho. Mas nem, né? Que show, palito. Cinco centavos, mas... Tá muito tempo aí, Samuel. Cinco cruzeiro. Você é dos cruzeiros, hein, mano? E aí, ó. Aí, ó. Centavos. Oi? Centavos. Do jeito é cruzinho, né, o contorno da moeda ali. Aí. Não tô tão cego assim, gente. É maravilhoso esse hobby, pessoal. Meu Deus do céu. E que dó, né, uma estrutura dessa, tudo abandonado, ó. Corta o coração, né? E ali em cima, parece que tinha uns tanquinhos de peixe, né? Aham. Aqui é a famosa ponte dos... Peixinha, né? Aham. Foi batizado a ponte dos peixinhas. Tinha uns peixe, tinha um aquário, hein, pra... Ficavam olhando ali, ó. É cinco centavos, né? Cinco centavos? Então, eu que... Que vi mal. É que eu achei um tempo... Cruzeiro, isso. É, cinco centavos, meu irmão. É o que vi mal. Que show, pessoal. Show de bola. Isso aí, pessoal. Vou dar aquele abraço entre esse pessoal abençoado e que sempre estão nos seguindo. Muito obrigado. Muito obrigado por assistir. Sempre estão assistindo nós, fazendo comentários. Muito obrigado. Pedro Vargas. Muito obrigado, amigo. Muito obrigado, de coração. Gilberto Ramos, lá de Belford, Rio de Janeiro. Muito obrigado, Gilberto. Muito obrigado. Léo Ferreira, de Minas Gerais. Léo do Tec Turismo. Muito obrigado, de coração. O seu Anderson Gomes e a Dona Nair. Muito obrigado por estar sempre com nós. Obrigado pelo compartilhamento, Anderson. Muito obrigado. Podimir. Muito obrigado, Admir. Comprou um Dector através de nós. Muito obrigado. Rômulo Ferreira, de Campina Grande. Muito obrigado, de coração. Olá, Hércio Rodrigues. Caiu o vídeo e ele já comenta. Canal Sobrenatural, pessoal. Boiú, lá. Muito obrigado, Boiú, de coração. Pedro Luiz Guerreiro, de Rio Grande do Sul. E Daniel Gimenez. Muito obrigado, pessoal. Por estarem sempre com nós. É isso aí, meus amigos. Felizmente, tivemos o final de mais um detectorismo. E aqui tá complicado pra fazer um detectorismo. É muita coisa, né, mano? Muito lixo, né? Nossa, onde que você leva? O Dector acusa, pessoal. É quase impossível você fazer um detectorismo, né? Tinha que ter aquela bobina bem pequenininha, né? Que nota também. Daí você não pega tanto. Mas mesmo assim, o palito... Conseguiu achar dois brincos, hein, pessoal? Aí, ó. Mano, o velho hoje tá quietão, hein? Achou dois brincos, hein? Resgatou o molho de chave. Pô, quantos anos perdido esse molho de chave, né? Coitado, né? Quem não pode entrar pra dentro de casa, né? O palito achou cinco centavos, hein, pessoal? Que show de moedinha. E os meus achados... Meu Deus, eu levei uma surra hoje, mano. Só cinco centavos e o anelzinho, pessoal. Ó, o detectorismo é isso, né, mano? Não é toda hora que você vai achar coisas boas, né? Interessante, né? Isso. Pessoal, quem quiser entrar no ramo do detectorismo, nos links da descrição dos vídeos vai estar a loja parceira dos irmãos Marques. Show de moedinha, pessoal. Fica até o próximo vídeo. Se inscreva no canal, né? Ative o sininho. Deixe aquele like, né? Fique com Deus, meus amigos. Fique com Deus, meus amigos.